Vamos lá, Augusto, eu falei aqui na introdução a respeito da manifestação, essa manifestação teve uma clareza maior com relação às pautas, embora tenha prevalecido lá a figura do juiz Sérgio Moro, o apoio à figura do juiz Sérgio Moro. Mas também teve lá o apoio à pauta anticrime do próprio Sérgio Moro, a aprovação da reforma da Previdência, e teve também algumas nuances ali que foram muito marcantes na manifestação anterior. Um pouco daquela coisa de fechar o Congresso, você se lembra muito bem disso, vamos para cima, o Supremo Tribunal Federal, teve um pouco também disso tudo. E eu queria ouvir, você que acompanhou aqui a manifestação durante o dia de ontem, aqui na transmissão da Rede Jovem Pan, como é que você avalia isso tudo que aconteceu, esse movimento que aconteceu, e se você acha, de alguma maneira, perigoso e despropositado esse apoio ao Congresso e ao Judiciário brasileiro? Como é que você avalia isso? Apoio contra. É, desculpa, esse... Essa hostilidade, né? Essa hostilidade contra o Congresso e o Judiciário. Eu acho que é um sinal de primitivismo aí que aos poucos vai ter que ser debelado, né? Vai ter que ser extinto. E acho que isso acontecerá. Ontem, por exemplo, me chamou a atenção a aparição por trás da... Na frente da câmera que focalizava o nosso repórter, não me lembro qual... quem é que estava lá, mas tinha escrito lá, intervenção militar, E o cara seguia, um papagaio de pirata. É um idiota. Um idiota. Eu sinto que pede intervenção militar num governo que já é chefiado por alguém que foi militar e que tem vários generais ali. Quem que ele está chamando para... Ele quer depor o presidente? Não dá para entender. Eu acho que a pauta foi mais definida, mas eu fecharia mais ainda a lente. Eu deixaria claro que esse apoio ao juiz, ao ministro agora, Sérgio Moro, é um apoio à Lava Jato. Até porque, se você afasta o ministro, por qualquer motivo, o PT exige a demissão dele, né? Se ele sai, o que é prejudicado a essa altura do campeonato é o combate às organizações criminosas, que é a segunda grande bandeira dele. São duas, né? Corrupção e combate às organizações criminosas, tipo PCC. O combate à corrupção, esse está em velocidade cruzeira, esse ninguém para, se ninguém parar a Lava Jato. Eu não tenho dúvida de que o alvo dos que procuram atingir o Sérgio Moro é a Lava Jato. Porque se ela continua, aí não adianta nada você afastar um juiz. Ela é muito maior. Eu acho que até agora não vi nada que justificasse a suspeição do Sérgio Moro. Até porque eu acho que, se você se defronta com situações novas, a atuação vai mudando também. Nunca o juiz Sérgio Moro e os procuradores, eles começaram uma operação contra doleiros e acabaram se defrontando com o maior esquema criminoso da história. Aí acaba a tal imparcialidade do juiz, porque você já decidiu que esse aqui é culpado. Você tem evidências. E você tem um grupo de peso e forte querendo impedir que haja qualquer punição. Então você age em conjunto. É isso que eu acho que é hipocrisia, dizer o contrário. Você age em conjunto com o Ministério Público, que é parte do aparelho judicial e não necessariamente parte do processo. Até porque ele pode pedir a absolvição do réu. Dito isso, eu gosto muito de ver qualquer tipo de manifestação, porque eu acho que é nas ruas que o povo escreve a história de qualquer nação. As redes sociais são importantíssimas, mobilizam, influenciam, mas nada substitui o povo na rua. Eu gostei de uma manifestação pacífica. Eu estranho a manifestação que não se move, ainda não me acostumei. Mas é uma espécie de festa aqui. Mas eu gostei bastante e estranhei essas cenas de violência que não combinam com a paisagem em geral. Eu acho que isso é uma novidade até para a gente. Essa questão do embate. Eu vou aprofundar um pouco com o Caio, essa parte, Augusto. Eu estou aprendendo a me estender aqui, porque aqui é jogo rápido. Não, não é não, ao contrário. Aqui a gente vai conversando. E a minha função aqui muitas vezes é fazer uma provocação, é provocar. Porque você disse, foi categórico, você disse, não vejo nada até agora que possa justificar a alegação de que o juiz foi parcial em algum momento. Porque se foi, você tem que anular o processo. E outra coisa, quem quer essa posição contrária à do juiz é contra a Lava Jato. Eu acho que tem algumas nuances aí que podem entrar na nossa conversa aqui de uma maneira construtiva para se debater e falar a respeito do tema. Um lado diz o seguinte, o juiz direcionou, o juiz indicou testemunhas, o juiz chamou a defesa de showzinho, o juiz grampeou o escritório do Zanin, o tronco lá do Zanin, e alega ao mesmo tempo a maneira fraudulenta, criminosa, pela qual essas conversas foram obtidas. Ao mesmo tempo em que aquele vazamento posterior, que foi feito, a gravação, a captação posterior ao prazo legal e publicizado com a anuência do juiz, também ele é ilegal. Então fala-se aí, é um jogo retórico que ganha uma força dentro do noticiário, com pessoas se posicionando, eu observo, a gente ouve a programação da rádio, eu sei muito bem da sua posição com relação a isso. Mas isso tudo não deve entrar no molho ali para a gente extrair o caldo e chegar na tão perseguida verdade dos fatos com a qual você tanto defende, Augusto? De pleno acordo, eu acho que tudo tem que ser investigado. É que eu digo que o que eu vi até o momento me dá a sensação de que guardaram a manchete para o final ou jornalisticamente estão cometendo um erro primário. Em todos os jornais que eu dirigi, eu proibia a publicação de séries, porque série é chata. Série é chata. Mas tem que ser agradável o jornalismo? Não, não. Você tem que ser lido. Sim. O leitor, ele vai se cansando da série. Se você, como fazem as séries muito bem, as séries na televisão, Netflix, você tem que ter uma coisa forte por capítulo. Quando você começa a botar discussões ou críticas feitas por procuradores, você passa a sensação de que você já deu o principal. Se o principal for isso, eu vou te dizer com a maior frase... Primeiro, tudo tem que ser apurado. Por isso, eu acho que tem que ser divulgado todo o material imediatamente. Você se refere a essa conversa última que saiu pela vez? A última conversa? Dos procuradores aí. É, são críticas ao desempenho do Sérgio Moro, inclusive. A aceitação para o Ministério? Ministério, se é por aí... Esse é um pano de fundo também interessante nessa conversa. Mas veja bem, desimportante, porque influiu em quê? Quer dizer, você tem as conversas anteriores, ninguém podia adivinhar. Só se fosse vidente, ele saberia que o Bolsonaro seria eleito. Até a última hora se achava, os institutos de pesquisa, diziam que qualquer um o derrotaria no segundo turno. Então, é precipitado você achar que o Sérgio Moro fez qualquer coisa para ser ministro. Ele não podia adivinhar. Mas e aquela frase do Bolsonaro dizendo que o Moro, no Ministério dele, ou convite, pelo menos, era um compromisso dele com a figura do então juiz? Olha, o Álvaro Dias também dizia, era um negócio mais ou menos óbvio. Mas ele começou lá atrás, a Lava Jata de 2015. E ele vem investigando e quando começam essas... Digamos que a correspondência, que essa troca de mensagens seja verdadeira, né? Sim, sim. Vinha verdadeira. Sim. Quando eles conversam, eles já sabem que você tem o seguinte panorama. Uma operação que começou com o Doleiro está investigando o maior esquema corrupto da história. E aí você não tem que ser neutro. Você tem culpados e homens da lei perseguindo. E é uma falácia. A gente achou... O meu irmão mais velho era promotor. Ele conversava o tempo todo com o juiz, até para chegar à conclusão de que o réu merecia ser absolvido. Isso aí, quem não conversa... Esse é um ponto interessante. Agora, veja bem. Você acha que o Gilmar Mendes... Vamos lá. Não, mas tudo bem, Augusto, uma coisa é a prática rotineira. O Gilmar Mendes, no momento, conversa com o meio-mundo do PT. Tudo errado. Inclusive convidou os petistas, os chefes do PT, a assistirem ao julgamento. Ele está conversando com os caras, planejando a concessão da Biascópsa ao Lula. E a condenação do Moro por ser parcial. Quer dizer, por ser conversado com promotores. Então, como é que pode? Ele que tem a mesma atitude... Exatamente. Não, é perfeito, Augusto. Você chegou no ponto. É perfeito. Porque uma coisa errada não faz a outra parecer certa. Ah, sim. Por isso que eu disse. Porque o código de ética da magistratura é cristalino com relação a isso. Se você punir todos, estou de acordo. Nossa, mas isso é a coisa mais fundamental para ser dita hoje em dia. Porque não tem coisa mais irritante do que você ver algo errado e alguém passar a apontar coisas que eram erradas no passado, como se isso justificasse o que está errado hoje. Não, peraí, não estou justificando. Não, não estou falando de você. Estou falando das pessoas mesmo. Se vocês... Se alguém chegar dizendo isso e falar Eu acho que devem... Deve ser afastado do Supremo o Lewandowski e o... Mendes. Aí eu concordo. Sim, sim. Aí eu concordo. Então, afasta todo mundo. Porque afastar o que convençou, como todos... Sim. Aí é você direcionar esse negócio. Agora, estão acusando os procuradores de terem desconfiado do empreiteiro lá, o... É o Pinheiro. É o Pinheiro. É o Pinheiro. E quem é que não desconfia do cara que não conta que é amigo do Lula sendo íntimo? Esperaram que ele contasse tudo. Agora, meu Deus do céu, isso aí é forçar a barra? Ele foi torturado? Nossa, é um capítulo... É um capítulo dessa história toda de um livro aí... É mais recente. Que é um catatal, né? Por isso é que tem se redivulgado tudo. É. Tem a questão de não ser... Não tem como, o resto é extorsão. A história também de não estar homologada ainda, essa delação... Não foi periciada. É uma coisa que fica... Não. Na informalidade, né? Veja bem, não foi periciado o material, meu Deus do céu. Sabe? Você não sabe se foi obtido ilegalmente. Agora, se a prova é ilegal, obtido ilegalmente, ela vale ou não vale? Se eu sou garantista... Eu acho que garantista é o jeito que usa a lei para não fazer justiça. Se eu sou garantista, eu... Peraí, não vale. Essa prova não vale. Foi obtida ilegalmente. Não vale conversar, juiz, não sei o que. Então, tudo tem que ser de acordo com a lei. Se eu quero enxalar, letra fria da lei. Não pode ser letra fria da lei. Não pode ser. Se você analisar o julgamento de Nuremberg pelo olhar do garantista, ele não vale. Porque aquela frase que o Caio sabe bem. Nula um crime, nula a pena, sina e lege. Se não há lei, não há crime, nem pena. Não existia o crime contra a humanidade. Criaram. E se você cria uma lenda, só pode retroagir em benefício do réu. O que a gente devia fazer? Absorver os nazistas? Muda. As coisas são diferentes. Houve algum esquema como o do petrolão? Eu nunca vi. Nenhum país do mundo. Não vi. É evidente que os métodos mudam também. Até a próxima.